Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Dona Dirce e este é mais um vídeo da série Descomplicando a Tecnologia. Vamos começar dando dicas para gravar vídeos com mais qualidade. Pega seu celular, abre a câmera e vem comigo. Ah, essas dicas valem tanto para a câmera frontal como para a câmera traseira. Lembrando que as câmeras traseiras têm uma qualidade melhor de imagem. Hoje em dia os smartphones já possuem câmeras com ótima qualidade. Elas permitem que você grave vídeos em qualquer hora do dia. Mas para a qualidade do vídeo ficar melhor, é sempre bom escolher lugares iluminados e de preferência com a luz do sol. Fotos e vídeos com iluminação ruim possuem uma qualidade mais baixa. Olha a diferença de quando você grava num lugar com uma boa entrada de luz e num lugar mal iluminado. E tenha cuidado, quando você fica contra a luz, pode dar o efeito contrário e sobrar só uma silhueta. A luz precisa bater diretamente na pessoa ou no objeto que você vai gravar. Lugar escolhido. Agora vamos fazer um bom enquadramento. É sempre legal estar atento com as bordas do quadro. Por exemplo, evite cortar o ombro da pessoa na lateral ou o pedaço da cabeça em cima. É importante deixar respiros. Ou seja, deixar a pessoa em um tamanho confortável. Mas atenção! Cuidado para não exagerar e deixar muita sobra em cima ou embaixo. Agora, anota essa dica. Se quiser gravar um vídeo que não fique tremendo, uma boa dica é procurar formas para estabilizá-lo. E a vantagem é que você não precisa ter um tripé em casa. Claro, se tiver, é muito bom. Use a criatividade. Olha ao seu redor. Você pode usar livros ou objetos apoiados na mesa. O importante é o que a câmera está filmando. O resto é segredo dos bastidores. E para encerrar esse bloco, vamos falar sobre áudio. Tente escolher um local da casa silencioso, onde você possa fechar os vídeos da janela para abafar possíveis ruídos. Uma boa estratégia é gravar com fone de ouvido que tenha microfone. Pode ser qualquer um que você tenha em casa. Isso vai te ajudar a ter um áudio mais direcionado da sua voz e menos ruído ao redor. E não esqueça de acompanhar a Vivo nas redes sociais e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!